E vim conversar com vocês sobre o Gold Card TV, o IPTV aí que a galera tá falando sobre, é claro que eu testei ele, hoje eu vim compartilhar meu review com vocês, tá? Eu sei que tem muitos pedindo aí, então eu vim falar pra vocês se valeu a pena, se não valeu, mas também tem um alerta pra compartilhar que vocês precisam saber antes de estar adquirindo esse produto. Só que eu já me adiantei, deixei o link pro site oficial na descrição do meu vídeo, então se você assistiu o vídeo até o final e ainda quiser adquirir o Gold Card TV, o link vai estar logo abaixo. Bom, gente, o Gold Card TV, ele é um IPTV, né, que promete aí te entregar mais de 40 mil séries, filmes, novelas, que você pode assistir hora que quiser, que não trave e tudo mais, e é óbvio que eu fui testar, porque eu já tava aqui, ó, por aqui, de testar outros IPTVs que travavam demais, eu tava cansada de utilizar a TV a cabo, que tem que estar atualizando, que é só canais, alguns ainda nem funcionam, apesar de você pagar, ter que pagar mensalidade, ter que pagar, além disso, vários streamings pra ter acesso a tudo que você realmente quiser, né, então, assim, tentei, né, o Gold Card TV, por ele ter uma garantia de 7 dias, então eu sabia que se eu não gostasse eu tinha uma semana pra testar, mas, gente, nem utilizei essa garantia, né, porque é óbvio que eu continuei com o Gold Card TV aqui na minha casa. Primeiro, realmente, ele tem essa variedade aí de filmes e séries e novelas, tá, além de ter os canais ali abertos, os canais fechados, você tem acesso a tudo isso num só lugar, então eu cancelei todas as minhas assinaturas de streamings, tudo, 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 não tem mais TV a cabo também, eu uso só o Gold Card TV, porque tem tudo ali, ele é dividido em categorias, então é fácil de você se localizar ali dentro, canais adultos, ele é protegido com senha, tá, pra você tá instalando ali o Gold Card TV, é bem simples também, vem uma videoaula, mas é super simples, qualquer pessoa consegue fazer, a imagem é excelente, que eu acredito que esses 7 dias sejam pra testar a imagem, né, é muito boa, vai de acordo com a tua TV, é claro, mas ela entrega realmente uma imagem boa, um som bom, tá, e, gente, ela não trava, porque ela usa um sistema P2P, que é um sistema individual, individual, então não é igual os sistemas coletivos aí que a gente vê em outros IPTVs que são muito baratos por conta do sistema coletivo, mas daí se tem muita gente usando, trava, né, o sistema da Gold Card TV não, ele é um sistema individual, então ele não vai travar, então isso pra mim já valeu 100%, tá, e o meu único alerta que eu tenho pra compartilhar com vocês é onde você vai adquirir o Gold Card TV, porque eu já vi vários sites aí falsos querendo vender produtos falsos, gente, então cuidado, tá, na hora que eu fui contar pros meus amigos, eles foram pesquisar, me mandaram sites pra mim conferir, e alguns estavam com sites falsos, então você só pode comprar o Gold Card TV no site oficial, por isso que eu já deixei o link na minha descrição, tá, galera, esse é o único lugar, mas lugar nenhum, e sim, vale a pena eu vir aqui recomendar pra vocês, porque é realmente tudo isso que a galera tá falando na internet, tá, me livrei de todas as outras assinaturas, e você paga ele uma vez só, tá, aí você escolhe o plano, tem vários planos, eu escolhi o anual, por exemplo, e aí eu paguei, e daqui um ano só eu tenho que pagar novamente se eu quiser renovar, então vale a pena, tá, espero que eu tenha ajudado vocês e tchau, tchau.